Olá, obrigada a todos que vieram. Então, a primeira coisa sobre essa palestra é que tem um pequeno detalhe, talvez algum errinho, nesse título. Então, lá vou eu começar contando história. Lá estava eu, no grupo do Pai Leres Brasil, conversando com as meninas, tentando fazer um título para a palestra que eu queria submeter para cá. Aí eu já tinha feito o resumo e tal, eu falei, meninas, me ajudem, que título eu ponho e tal. Aí alguém sugeriu um título lá, aí eu falei, ai, meu Deus, eu não tenho coragem de colocar esse título, eu sou uma pessoa muito envergonhada. E não coloquei, acabou ficando esse. Mas eu prometi para elas que o verdadeiro título da palestra ia aparecer aqui. Então, é como eu usei o Python para ajudar a Catiouros abandonados. Eu sou a Nanda, vou falar um pouquinho de mim, eu sou estudante de ciência da computação da UFRJ. Eu fundei o Pai Leres Rio em 2014, junto com a menina que hoje não está mais com a gente. Eu sou organizadora de eventos Jungle Girls. Eu estou indo para o meu quarto evento organizado agora, que vai ser em novembro, no Rio. Fui uma das organizadoras do evento de ontem, que esteve aqui junto com a Python Brasil. Eu adoro ciência matemática, e eu sou mãe de um gatinho chamado Chinta. Olha aí ele. Então, a minha palestra é sobre um problema, um problema clássico de machine learning. E o problema de machine learning, de classificação, que é sobre o que eu vou falar, é o seguinte, o problema clássico. Eu tenho um dataset com labels, e desse dataset eu aplico o algoritmo de aprendizado, para que, tendo outro dataset sem labels, eu possa atribuir labels para esses dados, para cada exemplo. No caso dessa palestra, o meu dataset tinha características de animais, do Austin Animal Center, que é um abrigo de Austin nos Estados Unidos. e as labels dele eram o que aconteceu com cada animal, se ele foi adotado, se ele morreu, se ele sofreu eutanásia e etc. Então, o objetivo final é, depois que eu treinei o meu modelo, com esses datasets que eu sei, os labels, eu ter outro conjunto de dados e descobrir o que aconteceu com esses animais. Tipo, prever, classificar o que aconteceu com os animais. Por isso que esse método também é chamado de classificação. Então, esse trabalho, ele originalmente, é uma competição do Kaggle. O Kaggle é um site de competição, de machine learning. E aqui está uma fotinha da competição, que é esse Shelter Animal Outcomes. E esse trabalho, originalmente, eu fiz ele para uma disciplina da faculdade. No semestre passado, as disciplinas se chamavam de mineração de dados. e aqui estão meus professores da disciplina, aqui com eles que eu aprendi, acho que todas as coisas que eu fiz nesse trabalho. E esse trabalho eu não fiz sozinha, era em dupla. Aqui está a foto do meu amigo, que foi dupla comigo. Então, na sequência desse trabalho, uma coisa que era importante falar, vou até para cá, que a questão do problema que eu queria resolver é o seguinte, lá nesse abrigo, eles estavam querendo aumentar o número de animais adotados. Eles queriam entender como que os dados estavam se apresentando para ter insights do que eles poderiam fazer para melhorar a adoção, melhorar o índice de adoção desses animais. Tipo, diminuir as mortes, eutanásia, e aumentar a adoção. Então, esse era o objetivo. Por exemplo, se descobrissem que tinha alguma coisa específica que eles podiam fazer, que aumentava a chance do animal ser adotado, então eles fariam. Entendeu? Voltando para cá. A sequência do trabalho foi assim, eu fiz estatísticas sobre os dados, saber como que esses dados do dataset de treinamento estavam distribuídos. Depois, precisei fazer a limpeza desses dados, escolher os modelos, e aplicar a avaliação. Avaliação para ver o que eu obtive, o que aconteceu, se estava bom, se não estava. Então, sobre os dados. Aqui está a descrição das features, que são as características que estão lá no meu dataset. O meu dataset é formado por diversos exemplos, e cada exemplo tem essas características. Tem o ID, o nome, o date type. O ID é uma identificação única de cada exemplo. Cada exemplo tem um ID diferente. O nome é um nome que o animal tinha. Tinha animal que não tinha nome. E até uma coisa curiosa, que fazendo as estatísticas do problema, eu vi que a probabilidade de animais com nome serem adotados era maior. Então, uma coisa que parece que não tem nada a ver, que é simples, simplesmente dar um nome para o animal, aparentemente aumenta a chance dele ser adotado. O date time é a data e o horário que o animal foi registrado, a saída dele. O tipo de animal, esse é gato ou cachorro, porque eu estou trabalhando com esses dois tipos de animal nesse dataset. A cor do animal, a raça dele, isso era uma mistura de raça. E o sexo e a castração estavam juntos em um campo só, que eram informações sobre qual sexo, se o animal era castrado ou não, a idade. E esse subtype outcome é um outro tipo de classificação que eles andam juntos. Por exemplo, no destino de eutanásia. Na maioria das vezes que tinha eutanásia, o subtype outcome era sofrendo. Então, animais sofrendo acabavam em eutanásia. Isso era um outro dado, que depois eu vou falar um pouquinho o que aconteceu no tratamento de cada um dessas características dos animais. E os labels que eu tinha eram essas cinco classes. Eu tinha que classificar os animais nessas cinco classes. Sendo que, como eu já falei, o mais importante era a adoção, porque o propósito é aumentar essa classe, os animais que são adotados. Mas o animal podia ir para a adoção, para a eutanásia, transferência, morte e retorno ao dono. Essas eram as cinco classes. Aqui são os números de exemplo do meu dataset de treinamento. Como eu... Não, não falei. Que eu tenho... Em Machine Learning, geralmente, eu tenho essas duas coisas. Eu tenho um conjunto de dados de treinamento, que nele que eu vou aplicar os modelos de inteligência artificial, os modelos de aprendizado de máquina. E depois eu tenho um outro dataset de teste, que é para eu avaliar como que está o meu modelo e tal, e para aplicar, para eu descobrir em si. Então, todas essas dados que eu vou apresentar agora são referentes a esse dataset de treinamento. Que é essa informação que eu tenho para depois descobrir tudo o que eu preciso. Então, o meu modelo tinha essa quantidade de exemplos. E aqui eu tenho a distribuição dos destinos dos animais. Ah, e aqui eu posso ver que a maioria dos animais tinha o destino adotado, 40%, mas não chegou a metade dos animais. E vocês podem ver o resto da distribuição. Uma coisa sobre eu fazer essas estatísticas iniciais com os dados brutos, para ver essa distribuição, é que eu posso já ter insights sobre o meu modelo. Como que ele vai se comportar, o que eu posso esperar dele. Por exemplo, nesse caso, vocês notam que o Mortis, o destino morte está muito pouco. Ele tem 197 exemplos de morte. É um número muito pouco para eu aprender algo sobre a morte, dado o número que eu tenho de exemplos. Então, quando eu vi essa distribuição, eu já tive insights. Provavelmente, eu não vou conseguir classificar completamente os mortos, os animais que vão acabar morrendo, porque eu tenho poucos exemplos para o meu aprendizado acontecer, entendeu? Para a minha máquina aprender qual vai ser o destino morte. Então, eu já esperava lá no final que morte não iria muito bem. Mas os outros, eu tinha esperança que daria certo. Então, aqui tem outra, que é a porcentagem da distribuição de gatos e cães. Mais ou menos a mesma coisa. Tem a relação de adoção e o tipo de animal. De todos os animais que foram adotados, 60,33 eram cachorros e 39,67 eram gatos. Não significa necessariamente que as pessoas gostam mais de cachorro, hein? Mas se vocês verem aqui, na distribuição, tinha mais cachorro. Então, ok, é natural na adoção ser adotado mais cachorro. E aqui tem a distribuição por sexo. Fêmeas, machos e desconhecidos, animais desconhecidos. Aqui tinha a relação da castração. A maioria era castrado, não castrado e desconhecido. E a maioria é castrado porque lá eles tentam ao máximo castrar quando o animal chega ou durante a estadia dele no abrigo. Aqui tem a relação da adoção e da castração. De todos os animais adotados, 96,65% eram castrados. Apenas uma porcentagem de 3,35% que não era castrado, que foi adotado. E aqui tem outras estatísticas, que 55,96% dos animais castrados foram adotados. Ou seja, mais da metade dos castrados foram adotados. E 5,3% dos animais não castrados foram adotados. Ou seja, é muito pequeno mesmo. E aqui tem a distribuição em relação aos dias de semana. Porque nessa hora de estudar o modelo, estudar os dados, a gente vai levantando algumas hipóteses, algumas ideias que a gente possa ter. Que a gente possa ter sobre os dados. Por exemplo, se eu tenho um abrigo, talvez faça mais sentido as pessoas adotarem mais no final de semana, que elas têm tempo para ir lá no abrigo, conhecer os animais e adotarem. Aqui está falando que em dias de semana houve mais adoção do que final de semana. Pode parecer uma coisa, tipo, incongruente com aquilo que eu tinha pensado antes, mas se eu pensar que dias de final de semana é 2 para dias de semana, que é 5, faz um pouco de sentido, faz bastante sentido ter menos registro de adoção em dias de final de semana. Simplesmente porque tem menos dias de semana, entendeu? E aqui tem a relação do final de semana com o destino dos animais. Era dia de semana e eu queria saber qual a porcentagem dos registros nesse final de semana. A maioria era de adoção. A maioria das coisas que acontecem no final de semana é a adoção. E a gente também fez isso em relação aos feriados. A distribuição dos dias que eram feriados e não eram feriados. Os feriados eram pouquíssimos, 3,01% e os não feriados eram a grande maioria. Pela mesma razão, tem poucos dias feriados. Então, faz mais sentido ter mais registros os dias que não são feriados. Aqui tem algumas estatísticas, 40,05% dos registros em feriados foram de adoção. É bastante coisa, como eu já falei, a maior parte. 3,03% dos animais adotados foram adotados em feriados. E já começou a dar alguns problemas, tratando os dados, olhando os dados, observando e tratando, que é a idade. O banco de dados, S-Data 7, estava com a idade totalmente sem padrão. Tinha animal que tinha dias, tinha animal que tinha mês, tinha animal que tinha semana, ano. Então, a primeira coisa que eu tive que fazer foi definir faixas. Não, primeiro definir o que eu ia fazer. Primeiro eu pensei, não, vou colocar tudo dias. Tem dias lá, o menor é dias, vou deixar tudo dias. Só que eu vi que era muito difícil você fazer um modelo assim, se tem tantos números, é muito grande o range de números que pode ter. Então, o mais sensato é você separar por faixas etárias. E foi isso que eu fiz, eu defini essas três faixas etárias, o que é muito difícil, porque, meu Deus, o quanto eu pesquisei na internet para achar as faixas etárias de cachorro e gatos, e não tem consenso, não tem. Então, eu fiz uma espécie de pegueio, que estava a maioria ali, e defini assim, essas três faixas etárias, tanto de gato como de cachorro. E você vê aqui que aqui começa já a divergir dados sobre gatos e cachorros. Tipo, você vê que uma faixa etária do cachorro adulto e do gato são diferentes à idade. Então, aqui também já deu um insight sobre, um, preciso tratar diferente gatos e cachorros. Eu vou ter, eu posso escolher modelos, mas eu vou ter que separar eles, separar dois data sets diferentes, um com dados só de gatos e um com dados só de cachorros, para eu poder aprender relativo a cada um. Então, aqui está a distribuição das idades dos animais. A gente vê que a maioria é filhote. Ou seja, a maioria que sai, que está lá o registro, foi filhote que aconteceu com ele. Aqui dos cachorros também, mais ou menos, filhote e adulto. Mais ou menos a metade. Aqui tem a relação da adoção e da faixa etária. Que a maioria, 83,88% dos gatos que foram adotados eram filhotes. No cachorro já tem menos essa discrepância. Muito adulto também é adotado. E aqui a gente vê que gatos adultos são bem mais difíceis de serem adotados, 12,66%. E o sênior nem se fala, muito menor ainda. E outro problema, raças. Aqui eu coloquei alguns exemplos das raças que tinham lá no data set. Olha só que coisa doida. Tem umas que têm espaço, tem outras que separam por barra, tem uns que têm um mix. É a maior confusão. Eu contei número de raças únicas. Gatos deram 60. E cachorros deu 1.320 raças diferentes. Porque eu simplesmente vi se uma string era igual a outra, entendeu? Aí começa o trabalho de tratar esses dados. Primeira coisa que eu fiz, tinha esse mix aqui, que indicava se o animal tinha raça pura ou não, se era misturada. Então, tirei esse mix e separei as raças, tipo, separei os nomes das raças por espaço ou barra. E isso já diminuiu imensamente. Olha a diferença. Antes eram 60 de gatos, 1.320 de cachorros, e foi reduzido para 34 e 191 raças, que eu fui lidar com esse modelo. Cores tinham a mesma coisa. E a cor tinha outro problema, porque animais, gatos e cachorros, eles têm cores e têm padrões. Eu descobri isso fazendo esse trabalho. Então, assim, o gato pode ser blue, que é a cor, tebe, é um padrão. Então, eu cheguei em outro ponto, que era separar cores de padrões. E no final eu obtive esse tanto, de cores e de padrões. Aqui, sobre o tratamento que foi feito no final para esses dados todos. Eu não precisei usar o ID do animal, porque o ID é uma coisa única de cada exemplo. não vai me adicionar informação nenhuma para o meu modelo. Ele não vai ajudar eu a aprender mais. Então, eu excluí. O nome do animal, eu não preciso saber qual o nome. A não ser que eu tenha, sei lá, será que eu acho que, sei lá, um animal com nome específico vai ser mais adotado? Não sei, até pode ser, mas partindo do ponto que não, que se eu tiver um nome de, ah, fofinho, vai ser mais adotado, eu tirei essa característica do nome. Eu não preciso saber qual o nome do animal. Mas eu achei que seria interessante para o meu modelo saber se o animal tinha um nome ou não. Já que tinha essa estatística que animais com nomes eram mais adotados. E o Subtype Outcome, que eu falei no começo para vocês, não foi usado. Por quê? Porque quando eu tinha lá o dataset de teste, que era para eu testar, para eu ver o quanto que meu modelo estava bom, essa feature não aparecia. Ou seja, no Kaggle, para eu mandar e submeter o valor da minha competição, para eu saber qual posição eu estava na competição, não tinha esse tipo. Então, não fazia a menor diferença. Então, eu tirei ele do dataset final. E os gatos, como eu já falei antes, os cães e os gatos, eles são tratados diferentes, porque eles têm raças diferentes, eles têm cores diferentes, eles têm padrões diferentes, faixa etária diferente. Então, eu resolvi separar eles. Ai, muito obrigada. Então, o Date Time, no fim, eu juntei os finais de semana e feriados, como uma coisa só, sendo diferente dos dias normais. e no dataset final só tem uma coluna indicando se é um dia livre ou não, que eu coloquei free day ou não. E a idade foi separada em três faixas etárias. E o modelo para rodar melhor no aprendizado de máquina, você poderia pensar assim, por exemplo, raça. Eu tenho aquele tantão de número de raça. Eu não vou colocar raça. Ah, ele é pitbull, ele é outra raça. Eu tenho que transformar esses valores em números, mapear eles, certo? Só que, se eu mapear e colocar assim, tem lá aquele tanto de raça, que é um número muito grande, de cachorro. 262, duas raças. Aí eu vou lá. Raça 1, número 1. A raça 2, número 2. A raça 3, número 3. Isso é ruim para o meu modelo. Por quê? Porque eu transformando palavras em números, o meu modelo de aprendizado de máquina, que nada mais é que é um modelo matemático, um modelo de números, o meu modelo acha que aquela raça que eu representei como número 1 tem mais a ver, semanticamente, com a raça que eu representei como número 2. Isso não é verdade. Não necessariamente verdade, entendeu? Então, eu estou adicionando uma confusão no meu modelo. Para evitar isso, o meu dataset não tem que ser assim, eu mapear as raças e colocar lá um número na coluna raça, a coluna é número 50. Não. Eu tenho que criar uma coluna com cada raça e o animal que for, por exemplo, do tipo pitbull. Na coluna pitbull, ele vai ter o 1, em todas as outras colunas, ele vai ter o 0. Isso aconteceu com todas as outras características que não eram numéricas. Por exemplo, a idade, a faixa etária. Eu também fiz isso. A faixa etária, filhote, adulto e velho, e eu coloco 1 ou 0 em cada um deles. Raça, a mesma coisa. E na raça, foi criada ainda uma coluna a mais. Além de ter uma coluna para cada nome de raça, tem uma coluna falando se aquele animal é do tipo puro ou não, se é um mix. A cor, como já falei, da mesma forma, a gente separou a cor de padrão. Tem uma coluna para cada padrão, uma coluna para cada cor. Sexo e a castração foram separados um do outro, porque no dataset original eles estavam juntos, falando fêmea e castrado, macho e castrado. Separei. E aqui foram os algoritmos utilizados para aprender sobre esse modelo. Eu trabalhei só com árvores. Árvores. Todos esses algoritmos são árvores de decisão. Esse de baixo não necessariamente é um algoritmo que junta outros métodos de aprendizado e faz uma votação. Mas os outros, árvores de decisão, random forest, gradient boosting, todos esses são árvores de decisão. Árvore de decisão, ela vai mapeando as opções que você tem, e em cada nó intermediário da árvore, eu tenho uma conjunção, que é uma decisão que eu tenho que tomar, relativa à característica daquele exemplo. e no final, nas folhas dessa árvore, eu tenho as classes que eu vou classificar o meu modelo, que no meu caso são cinco. Então, as métricas de avaliação. A primeira métrica de avaliação que eu escolhi foi a curácia, porque a curácia é uma coisa mais intuitiva. Assim, a curácia é simplesmente a relação do quanto que eu acertei na minha previsão, quantos exemplos eu acertei, dividido por número total de exemplos. Então, a curácia, ela não me fala se naquele exemplo que eu errei, eu errei por muito ou errei por pouco. Ela é ruim para me falar isso. Então, ela não foi uma boa métrica de avaliação. Quando eu usei a curácia e submeti no Kaggle o meu resultado, deu um resultado muito, muito ruim mesmo. Porque tanto o Kaggle, ele estava esperando que em cada uma das classes que são cinco, eu estou lá, um vetorzinho com as cinco posições, eu enviasse, não um número zero ou um, mas eu enviasse a probabilidade daquele exemplo ser daquele modelo. Então, a escolha posterior foi log-loss, que é uma métrica de avaliação, que eu coloquei ali a fórmula, mas não se assuste com a matemática. Essa fórmula está aí só para mostrar, me lembrar de falar aqui, que o log-loss é diferente da curácia, que nele eu consigo ver se naqueles exemplos que eu acertei, qual foi o tanto que eu acertei. Se eu acertei muito ou se acertei pouco. E ele vai tendo esse somatório, e no final eu posso saber de todos os exemplos do dataset, o total do erro acumulado. Então, assim, se eu acertei, mas eu acertei muito mal, eu vou ter um erro maior. Mas se eu acertei bem, ok, vou ter um erro menor. Então, esse foi o propósito do log-loss. Então, como eu já tinha comentado, o resultado é a probabilidade de cada exemplo ser daquela classe. Então, eu tenho um exemplo, o meu retorno lá do meu programa é um array, que em cada posição do array está falando qual a probabilidade daquele exemplo ser daquela classe. E aqui tem o melhor resultado que eu obtive. Foi usando o algoritmo Gradient Boost e os parâmetros de full. Eu usei a biblioteca Scikit Learning. Então, os padrões de full foi o que eu consegui o melhor resultado. Aqui está o resultado do log-loss nos gatos e nos cachorros. E detalhe que o log-loss, o melhor é o quão mais próximo de zero eu estiver nesse valor. Quão mais próximo for o meu log-loss de zero, melhor é o meu modelo. Melhor eu estou fazendo as predições. Então, está aqui o que foi o melhor resultado que eu obtive. E a posição na competição que eu tive foi 692. Pode parecer muito, mas eu fiquei muito feliz. Meus professores falaram que foi ótimo, maravilhoso. E da sala, dos grupos da sala que fez esse trabalho, o meu foi o melhor, fiquei em primeiro lugar. E eu tirei 10 na média. Aqui tem uma tabelinha só comparando outros modelos, outros testes. Foram feitos muitos testes para descobrir o melhor resultado. Eu troquei os modelos e eu também fui tirando e colocando, levando em consideração algumas features e não sabendo como que ia se comportar. Aqui tem os resultados. O melhor resultado está na primeira coluna. E eu fiz o teste, por exemplo, tirando a raça. Pensei, será que eu estou tratando a raça de forma correta? Se eu tirar, melhora ou piora? Eu vi que nos cachorros piorou. Então, ok. Vamos deixar a raça. Tirando a raça e a cor. Viu que eu também tive uma piora. E tirando o subtype, outcome foster. Porque esse subtype, outcome foster, o que é isso? Quando eu tenho um animal que ele é adotado e tem esse subtype, outcome foster, significa que ele está indo para uma casa de lar temporário. Lá parece como se ele foi adotado, mas era só um lar temporário. Ele não foi adotado para sempre. Aí eu pensei, tá, se ele não está sendo adotado de verdade, talvez eu estou enganando o meu modelo, dizendo que aquele animal foi adotado e não foi. Ele só está passando as férias na casa de alguém. Então, eu resolvi fazer um teste. Eu tirei do meu dataset de treinamento todos os exemplos que a adoção era do subtype, outcome foster, e treinei. E coloquei de novo no meu algoritmo. E eu tive um resultado muito pior aqui para gato e para cachorro também. E faz sentido isso por quê? Porque eu diminuí os exemplos de adoção que eu tinha. Então, meu algoritmo está aprendendo menos. Eu também tirei o date time. Por quê? Porque usar o date time é uma espécie de... É uma espécie, não. É um roubo. Porque lembra que eu falei com vocês no começo que o date time é a hora e a data que o animal sai do abrigo? Se eu quero entender o que vai acontecer no futuro com aquele animal, com aquelas características, eu não tenho esse dado. Eu não posso prever o futuro e saber, no dia tal e tal, aquele animal vai sair. Qual será que ele vai sair para quê? Vai morrer? Vai sofrer eutanásia? Eu não sei. Então, essa coluna eu não tenho. Eu usei ela em questão de aprendizado, para brincar, para tirar uma posição melhor lá na competição, mas, na vida real, eu não poderia usar essa data, porque eu não tenho ela nos meus dias, entendeu? Então, eu coloquei aí que, tirando ela, realmente piora a minha classificação, que era o que eu esperava, porque eu estou tirando informação do meu algoritmo, então, vai piorar o meu aprendizado. Aqui eu tenho algumas considerações de coisas que aconteceram no projeto, no trabalho, que os gatos foram classificados melhor do que cachorro. Gato, não é gato? Melhor do que cachorro. Até a classificação foi melhor. E uma coisa que... A conclusão que eu cheguei é que a gente não tratou a cor e a raça do melhor jeito possível, porque, quando eu tirava ele, melhorava o resultado, com exceção do melhor algoritmo que a gente conseguiu. Mas a gente manteve a raça e a cor, porque, nesse algoritmo, o gradient boosting, foi o único que, mesmo que mantendo a cor e a raça, melhorava. Os outros, não. Se eu tirasse a cor e a raça, melhorava o resultado, entendeu? Ele ficou a cor e a raça no final, porque, no melhor algoritmo, fez diferença, mas, nos outros, não estava fazendo. Então, a gente falou, então, talvez a gente precisasse melhorar essa cor e essa raça. Então, como eu já falei, levar em consideração o date time melhora a classificação, o resultado. E, como eu já falei lá no começo, que eu esperava, não houve aprendizagem sobre o outcome morte. O meu modelo não classificou nenhum exemplo final como morte. Tipo, ele sempre achava, é tão pouca a probabilidade que não vou classificar como morte, que é muito mais chance de eu estar correto. Então, ele não classificou nenhum. Então, a hipótese que eu tenho que esses erros que eu tive foi justamente aqueles casos que eram morte e meu algoritmo falou, não, com certeza não é morte. Morte é tão pouco que não é. Então, nesse tipo de trabalho, o tratamento de dados, o feature engineer, leva muito mais tempo do que os algoritmos em si. Decidir qual modelo, decidir o que usar, é uma parte importante, sim, mas a parte que leva mais tempo, que é mais trabalhosa e que pode influenciar muito o resultado, é o chamado feature engineer, que é esse tratamento dos dados. E é isso. Então, só falando que o propósito inicial era obter alguns insights sobre os tipos de animais e a gente conseguiu relativamente bem, foi satisfatório o trabalho que a gente levantou estatísticas e tal. E eu acho que teve o propósito. Isso aqui é só um protótipo inicial, por exemplo, a base disso poderia construir todo um sistema, toda uma coisa além de como usar esses dados para realmente fazer uma diferença, de falar para um abrigo. Você tem que fazer isso, isso e isso para ajudar o seu animal a ser adotado. Então, é isso. Obrigada. Está aberta a perguntas. Por favor, perguntam. Oi, Ana. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Minha pergunta é a seguinte, por que você decidiu retirar alguns registros que tinham aquele dado do outcome lá, em vez de tirar a coluna de vez? Deixar mais registros sem a coluna? Essa coluna, no final, eu não levei em conta mesmo. Eu já falei lá no começo que eu tirei ela. Não levei ela em conta. O que me fez decidir tirar aqueles exemplos foi o que eu disse. Eu pensei, poxa, essa adoção é de mentirinha, não é uma adoção de verdade. É uma adoção que o animal vai para a casa de alguém, passa um tempinho, só que depois ele volta para o abrigo. Se eu estou querendo maximizar as adoções dos animais, eu pensei, eu preciso de dados de adoção de verdade, que o animal foi lá e pronto, foi para sempre, ficou lá com o dono dele. Aí eu pensei, talvez, se eu tirar esses dados, que na minha cabeça eram de mentirinha, melhoraria. Só que não melhorou. Eles davam informações, sim, ao meu modelo, que me ajudavam a classificar o destino dos animais. Foi por isso. Entendeu? Opa, tudo bem? Tudo. Parabéns pelo trabalho, pela explicação, pela posição, considerando 47 mil competidores normalmente, não sei se essa específica foi uma posição muito boa. Você comentou sobre o desbalanceamento da base de dados, e provavelmente esse foi um dos motivos para você ter descido no ranking. Você pensou em alguma técnica, ou conversou com alguém sobre alguma possível técnica, undersampling, oversampling, para poder melhorar os resultados, considerando a chance de classificar melhor os que seriam morte, mas que tinham poucos exemplos? Eu cheguei a pensar em algumas possibilidades. Eu não cheguei a conversar com meus professores quando eu estava fazendo, só com o meu colega. A gente até tentou fazer uns esquemas assim, ah, se ele está classificando, a gente olhava, eu nem me lembro o que a gente fez, era uma coisa muito louca, que a gente olhava a probabilidade de cada um, e tentava adivinhar, fazendo os programas adivinhar quando era a morte, se tinha certas características. Nenhum deu um resultado bom, entendeu? E foi só isso que a gente tentou, a gente não trabalhou em cima disso depois, foi uma coisa parcial, e a gente realmente não tentou melhorar a questão das mortes, entendeu? Era uma coisa que poderia ser feita depois, entendeu? Mas eu não trabalhei muito sobre ir em cima das mortes em si. Oi, muito legal a palestra, gostei bastante. Obrigada. E eu fiquei muito curioso com a questão do trabalho feito, por exemplo. Você falou que esse é um problema que foi mostrado em uma plataforma chamada Kegel, né? Isso, é um site, exato. Mas esse é um problema real? Existe esse abrigo? Sim, existe, isso é real. Esses dados são verdadeiros mesmo. Você pode entrar no site, Austin Animal Center, eles distribuem publicamente os dados deles, todos esses dados são reais. São dados de lá, desse abrigo, nos Estados Unidos, eles realmente estão tentando aumentar o número de adoção. E, claro, diminuir o número de eutanásia. Aí duas perguntas. Uma, morte seria o animal estar lá um dia, no outro dia acordar morto? Morreu naturalmente. De alguma coisa, ficou doente e morreu, entendeu? Morreu natural. Porque essa morte é para separar de eutanásia. Eutanásia, o animal foi lá e foi morto mesmo. Porque aqui no Brasil, acho que a gente não tem muito esse costume, mas em outros lugares, se tem muito animal, o abrigo não cabe, ele morre, ele sofre eutanásia, porque não cabe no abrigo, entendeu? Entendi. Aí a segunda... Lá na UES, quando tinha muito animal, eles simplesmente jogavam mais comida. Nas ruas? Não, na própria universidade. Era um grande criador lá na UES. A segunda pergunta é se eles falam qual o modelo que eles estão usando. Se tem tanta gente trabalhando nisso, eu imagino que eles tenham escolhido. Ah, vou usar a sugestão desse cara, dessa pessoa. Não, no Kaggle, que é esse site, é muito legal lá. Tem fóruns, tem várias competições. Essa competição específica não está mais aberta, ela fechou dois meses atrás. Mas toda competição tem os dados que você precisa e tem um fórum que todas as pessoas podem debater as coisas que eles estão fazendo. Inclusive lá teve muito debate sobre aquilo que eu falei do date type, do date time, que era uma roubalhada e que a gente, usando isso, não ia estar cumprindo um propósito que era ajudar os animais e descobrir o final deles, porque esse dado a gente não sabe. Tem alguns dados nesse dataset que são assim, que a gente usa roubado para melhor ser classificado, mas na vida real a gente não era para usar. Entendeu? Teve uma pessoa em específico que escreveu um post muito doido, que ele explicava a passo a passo as coisas que ele tinha feito e ele, para provar o ponto dele, ele conseguiu ficar em primeiro lugar. Assim, diferença muitíssimo dos outros. E falando, tudo isso eu fiz, mas eu fiz roubando, tipo, com dados que na vida real eu não ia ter. Isso que eu fiz, eu estou ganhando a competição, mas eu não estou ajudando os animais. Para ajudar, eu teria que usar só esse conjunto de dados aqui, porque é o que eu saberia na vida real. Entendeu? Entendi. Muito obrigado. Isso aí eu. Oi, Ana. Aqui. Ananda. Ananda. Eu fiquei curioso primeiro, se você já tinha alguma experiência com essa coisa de adoção? Ou se foi uma ideia meio maluca mesmo que você resolveu? Não. Eu acabei nesse trabalho, porque os meus professores, eles trouxeram, eu acho que, três trabalhos diferentes para os alunos escolherem. Aí, na hora que eu vi cachorrinhos, animais, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse, pelo amor de Deus. E acabei ficando com esse, entendeu? Porque eu tenho um gato, eu já, teve uma época que eu dava lado adotivo, lado temporário para gatos abandonados. Então, eu adoro gato. Eu falei, eu quero esse daí, eu quero esse, esse. E realmente me diverti muito, como eu achava que aconteceria, fazendo esse trabalho. E aí, eu ia te fazer daí uma segunda pergunta relacionada a isso, porque, conforme tu foi falando do modelo, tu foi tirando várias conclusões, a partir das tuas análises ali. Só que a minha curiosidade era mais ou menos essa mesmo. Se todas as análises, as conclusões que tu tinha tido ali, foram com base nas tuas tentativas, ou se alguma, tu já tinha algum conhecimento prévio mesmo, e fez alguma relação na tua cabeça, sabe? Não. Eu tinha o conhecimento da matéria em si, que a gente tinha aprendido, como funcionavam os modelos de machine learning e tal, e como que eles funcionam, o que é que precisa, o que é que dá certo, assim, cada um. Eu já tinha esse conhecimento da matéria, que isso foi um trabalho final da matéria. Então, ao levantar as estatísticas, só levantar essas estatísticas dos dados, eu já tive insights sobre isso, entendeu? Foi aí que aconteceu. E eu acho que a maioria, se não todos, não me lembro de algum que não tenha sido comprovado, assim, a não ser esses testes malucos que eu tive, assim, por exemplo, tirar o Foster lá, e algumas outras coisas de teste, que às vezes dá certo, às vezes não. Mas sobre a distribuição dos dados, aquelas coisas que eu falei, eram verdade mesmo. Tá bom. Obrigado. Oi. Oi. Parabéns. Muito legal. Obrigada. Eu queria perguntar uma coisa que, não sei se eu não vi, ou talvez você não tenha falado sobre isso, foi sobre a separação dos dados de castração e sexo, e a relação entre a castração e sexo, sendo que, fazendo a diferença entre machos e fêmeas, entre as raças, entre os tipos de animais. Eu só vi de castração, mas não lembro de ter visto de sexo. Para ter uma ideia de que... Não entendi, você quer saber o sexo em relação à castração? Primeiro, sim, você fez a diferença entre os sexos, porque você colocou que os dois dados, castração e sexo, eram um único parâmetro. Sim, exatamente. Isso. Aí, se você fez a separação entre sexos, entre machos e fêmeas, e fazer essa relação entre a castração e o número de adoção entre os diferentes sexos. Eu fiz, provavelmente, 99% de chance de eu ter feito isso sim, porque eu fiz muita estatística desse trabalho. Eu tirei muita coisa para encaixar aqui. Você não tem noção? Tanto de dado, de gráfico que eu tirei, para encaixar aqui. Por exemplo, do nome. Depois que eu me toquei... Gente, seria muito interessante ter o gráfico do nome. Eu tirei a relação de que a maioria dos animais com nome foram adotados realmente. Não está aqui. Depois eu me toquei. Mas tinha essa relação, sim. Eu não me lembro de cabeça a distribuição. Se você quiser, você pode mandar e-mail para mim, que eu te mando o relatório do meu trabalho, que tem todos esses dados. Tudo para você ler e saber. Não sei se você falou no começo, eu perdi o comecinho, mas no próprio Kaggle você pode postar os resultados do seu... Se você podia postar isso em inglês, para poder pegar mais feedback, não é? É verdade. É verdade. Eu não fiz isso, não postei lá. Mas é uma ótima ideia. Até hoje, mesmo a competição estando fechada, ainda é possível submeter para essa competição. Você consegue saber qual posição você ficaria, mas não está mais participando da competição. Mas tem como saber. Eu tenho até interesse de fazer isso depois, porque para o trabalho, sabe como é? Faculdade, correria, blá, blá, blá. Eu trabalhei só com árvores de decisão. Eu gostaria muito de ter trabalhado com redes neurais. Eu já sabia como, eu já sei como implementar redes neurais para fazer esse modelo. O meu dataset está... Esse jeito que eu tratei, ele está perfeito para trabalhar com redes neurais. A questão de ter separado cada raça ser uma coluna, cada cor, cada padrão ser uma coluna e ser zero e um, relação entre eles. Funciona super bem também com redes neurais. Eu queria ter construído, não construí. Quem sabe eu faça isso no futuro, não sei, e submeta lá só para ver em que eu ficaria. Obrigada, pessoal. Obrigada. Parabéns, Ananda. Obrigada. 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 Obrigada.